Oi gente, como é que vocês estão? Espero que estejam aí todos bem. Começando aqui mais um vídeo para o canal. Se você é novo, já convido você a se inscrever aqui no canal, deixar aí o seu like, o seu comentário, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e compartilhar aí com os amigos para ajudar aqui no crescimento do canal. O vídeo de hoje é um vídeo de receita. Vou mostrar para vocês como é que faz um panetone usando a forma de alumínio. Vou virar aqui a câmera já para mostrar para vocês logo os ingredientes que vamos usar. Esse panetone é bem fácil de fazer. A gente vai fazer no liquidificador e a massa dele não precisa salvar. E como eu disse a vocês, a gente vai usar a forma de alumínio para poder assar ele. Já separei aqui que vamos precisar de 2 colheres de óleo, 250 ml de leite, 1 colher de chá de sal, 1 pacote desse de fermento para pão, 3 colheres de açúcar, 1 ovo, a essência. Eu vou estar usando de baunilha, mas se você tiver de panetone pode usar. Aqui tem 450 gramas de farinha de trigo, mas dependendo do tamanho do seu ovo pode usar de 450 a 500 gramas de farinha. E eu vou colocar no recheio aqui chocolate. Eu deixei aqui a barra para vocês verem. A barra que eu usei foi essa aqui de 90 gramas. E vou colocar também passas. O recheio é opcional. Você pode fazer só com chocolate, só com passas, com frutas cristalizadas, com goiabada. Vai aí do seu gosto. Então vamos começar a fazer. Agora eu vou colocar aqui os ingredientes que vai no liquidificador, que é o leite. Esse leite, se aí tiver muito frio, no dia que você estiver fazendo, você pode deixar ele morno. Agora morno, ele não pode estar quente. Vou colocar aqui o sal. As duas colheres de óleo. O açúcar. Eu uso aqui o açúcar demerara, mas se você usa o branco, você pode colocar o branco. O ovo. O fermento. Vou pegar aqui uma tesoura para cortar o fermento, mas deixa eu colocar logo aqui a essência. A essência também é opcional, viu? Se você não tem ou não quiser colocar, não precisa. E agora aqui o fermento. Agora eu vou tampar aqui e vou bater durante dois minutos. Tem que bater bem. Já bati aqui. Agora eu vou colocar aqui na tigela. E agora eu vou acrescentando a farinha aos poucos. Eu peneirei a farinha, viu? Aí agora eu vou acrescentando aqui a farinha aos poucos e mexendo. Olha só gente, esse é o ponto da massa. Como eu disse a vocês, vocês vão acrescentando a farinha aos poucos. Pode ser que precise mais um pouco ou menos. Vai aí do tamanho do ovo, da temperatura que estava o seu leite. Mas ela fica assim, é uma massa grudenta. Porque como eu disse a vocês, a gente não vai sovar. Então ela tem que ficar assim, nesse ponto. Você vê que quando a gente levanta, ela estica. E ela é bem grudenta. E agora eu vou acrescentar aqui o recheio. Vou colocar aqui o chocolate. Como eu disse, essa parte do recheio é opcional. Você coloca aí o que você gosta. E eu vou colocar também um pouco de passas. Porque eu gosto, né? Olha só como foi que ficou. Agora eu vou untar a forma com óleo. E vou mostrar pra vocês como é que a gente coloca na forma. Já untei aqui a forma com óleo. E também já peguei aqui um pouco de água e uma colher. Porque como essa massa é grudenta, ela é bem ruim de sair e a gente arrumar ela na forma, né? Aí eu vou colocar logo com essa e depois eu vou colocando com a outra. Se a sua massa você achar que ficou muito seca, muito dura aí. Você vai acrescentando um pouco de água e até dar o ponto. Caso você ache que tenha colocado muita farinha. Aí agora eu tô aqui com a... Deixa eu botar nesse lado aqui. Eu tô com a coisa com a água. Eu vou molhando assim as costas da colher. E vou passando porque aí ela ajuda a soltar. Agora eu também vou molhando aqui e vou ajeitando. Olha só como ficou. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou cobrir e vou deixar descansar de 20 a 25 minutos. Depende da temperatura que tá aí o dia. Quando eu ver que cresceu um pouco, eu marco assim mais ou menos, olha, o tamanho que tá. Quando eu ver que cresceu cerca de uns dois dedos, aí é que eu coloco no forno. Mas eu mostro a vocês. Olha só, deixei descansando, gente, por 25 minutos. Já cresceu aqui um pouco. Meu forno já coloquei pra pré-aquecer e agora eu vou colocar pra assar. No caso varia aí de forno pra forno, de 35 a 40 minutos. Daqui a pouco eu volto com vocês. Olha só o resultado, como ficou. Acabei de tirar aqui do forno. Eu assei ele a 240 graus e ficou durante 30 minutos. Aí ele fica assim, ó, bem dourado. Aí agora eu vou fazer aqui uma calda de açúcar pra colocar aqui em cima e mostro a vocês. Aqui eu coloquei duas colheres de açúcar, quatro colheres de água e mexi. Aí eu viro uma calda, né, e vou colocar agora aqui em cima do bolo. Fica assim mais escurinho porque, como eu disse a vocês, eu uso o açúcar demerara aqui. Passei, gente. Aqui é a calda de açúcar. Se vocês tiverem aquele pincel, fica mais fácil pra passar. Mas já passei todo. Vocês passam ele ainda quente. Agora pra desenformar, a gente vai esperar ele esfriar um pouco. Quando ele estiver bem morninho, é que eu desenformo e mostro aí pra vocês quando eu partir. Já deixei esfriar um pouco. Ele tá morno aqui. Aí eu passei já aqui a pás pra dar aquela saltada, né? E agora vamos virar. Tchau. 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 E esse foi, gente, o resultado. Olha só, do panetone. Vocês viram aí, rapidinho dá pra fazer. Não precisa sovar a massa. Você usa aí o recheio que você tiver. O chocolate, a passas, as frutas cristalizadas. Também pode ser de goiabada. Mas olha só que delícia. E também não precisa comprar aquelas formas, né? Às vezes dá trabalho a gente encontrar aquelas forminhas que colocam o panetone. Mas você não vai passar a vontade e vai fazer aí, ó, na sua forma normal de alumínio, vai fazer esse delicioso panetone. Agora eu vou tá partindo pra gente ver como ficou por dentro. E olha só como tá por dentro. Olha só, gente. Fica muito, muito bom. Já comi aqui um pedaço. Hum, uma delícia. Muito, muito bom. Vocês viram aí como fica delicioso esse panetone bem prático de fazer. Então não esquece aí de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. De deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar aí com os amigos. Tchau, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.